De lá pra cá, de lá pra cá, já fica rumo Aja cori, esse foi o bebê, esse foi o bebê Aja cori, bota a bola E tá soltendo o pé Aja cori Aja cori, bota a bola E tá soltendo o pé Aja cori, bota a bola Aja cori, bota a bola Lindo demais Simbora!